Uma das duas vagas no Supremo Tribunal Federal que Luiz Inácio Lula da Silva do PT terá que preencher em 2023 poderá ser de Carol Proner, esposa do cantor Chico Buarque. Proner é advogada e milita nas áreas de direitos humanos e de direito internacional. Claro, é uma esquerdista sem freios. A informação é do jornalista Rodrigo Rangel, do site Metrópolis. Ele acrescenta que o nome da mulher do compositor é um dos favoritos nas bolsas de apostas dos Tribunais Superiores de Brasília. Em março deste ano, quando Lula ainda era pré-candidato à presidência da República, esta possibilidade já havia sido anunciada. Carol Proner faz parte da equipe de transição do governo do PT, sendo nomeada pelo vice-eleito Geraldo Alckmin para o Grupo de Justiça e Segurança Pública. Ela também integra o grupo Prerrogativas, a gremiação jurídica simpatizante do Partido dos Trabalhadores. Pessoal, a mulher do Chico Buarque é essa aqui, olha, que ainda este ano, de 2023, lá no começo do ano, participou dessa cachaçada. E parece que essa cachaçada aqui aconteceu lá na residência do Antônio Pitanga, o pai da Camila Pitanga. E aqui aparecem o Chico Buarque na ponta e aqui, nesse lado de cá, você vê a própria mulher do Chico Buarque, que está cotada para ser ministra do Supremo Tribunal Federal. Durma-se com uma cachaça dessas. Chico Buarque, como nós sabemos, é aquele sujeito que, na atualidade, ainda se passa por artista, e que nos governos Lula e Dilma foi amplamente beneficiado com leis de incentivo à cultura. Tornou-se um militante antipático e defensor da criminalidade petista. Mais do que isso, um apologista do crime. O que se pode esperar de Carol Proner no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria muito de saber o que você pensa desse assunto. Bem, mas ainda tem mais. O segundo nome mais cotado para a corte seria Cristiano Zanin, advogado do petista. As duas vagas serão deixadas por Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que irão se aposentar ano que vem. Em qualquer das hipóteses, a composição do STF ficará ainda mais esquerdista, ou petista, como se queira dizer, em 2023. Tony Rodrigues, Além da Notícia.